pessoal eu não programei gravar então perdi a minha cara eu tô se matando de rir eu já decidi por qual livro vou começar então comecei por querido John por que que falaram que esse é um romance e o pessoal que leu a câmera tá muito da minha cara pro pessoal que viu o filme pega leve comigo né porque as pessoas não deixam você viver a história e ficam contando ficam dizendo ah o filme é melhor que o livro eu não vi o filme depois de eu ler o livro eu gosto mais sempre de ler o livro porque tem mais texto sabe o filme muitas vezes resume pode ser melhor do que o livro mas tô ainda leu o filme respeitei o meu processo eu tô me questionando por que as pessoas falaram que isso é só um romance entre ele e a savana eu li na intro e também narra que é só ele e a savana mas o relacionamento do pai dele é uma das coisas mais intelectual que eu vi eu tipo quero chorar eu tô mesmo a matar o meu cérebro disso sabe eu não sei como descrever eu tô me sentindo no nível de intelectualidade muito grande espiritual bem ele tá aqui ele narrou sobre mais um ponto né eu vou juntar esse vídeo com outro ele arrou mais um ponto com o pai dele a maneira como ele falou quando ele foi para o exercício e mandava cartas para o pai dele e o pai dele nem sempre nas cartas tipo a maneira como ele escreveu eu não vou conseguir vos explicar vou passar a mesma vibe mas a maneira como ele descreve que o pai dele que ele depois foi minimizando a quantidade de perigo que ele escrevia na carta para não assustar o pai dele mas o pai dele ao mesmo tempo também nunca mostrava em nenhuma das palavras representava que sentia a falta dele isso é de um nível de intelectualidade tipo ele sabe escrever para mim ele sabe escrever e ele também é muito engraçado deu muita graça que nessa parte conta valer ele disse que na lana no exército eles trocavam muito de livro e ele disse no exército há muito tempo para ler e as pessoas se tornam meu deus o senhor cruz é amagado há muito tempo para ler e as pessoas trocam livros o tempo todo ou as pegam emprestado na biblioteca e as capas ficam gastas não quero dar a impressão de que me tornei um tempo intelectual tipo gosto da maneira como ele se apresenta tipo é a maneira como eu queria me apresentar para o mundo na vulnerabilidade no sentido mais completo sabe sem medo de críticas eu fiz isso no meu livro para quem não sabe eu escrevi um livro eu me apresentei porque um livro já nos vídeos eu fico com muito medo porque a rede social ela é pesada sabe eu não não quero lidar com isso ainda não agora sabe então eu gosto da maneira como ele se apresenta ele é claro é como se eu estivesse com ele eu fosse o melhor amigo dele eu gosto de ler esse tipo de de artistas e autores que tipo ele não tem ele não vem com armas ele não vem com a tentativa de te convencer com a tentativa de pintar uma pessoa dele para ti ele se mostra como é gás ele se mostra como é foi assim como eu mostrei para o meu livro eu falei tudo extravazei tudo mas muitas vezes na rede social eu arquivei vídeos porque eu vi que no vídeo tava muito vulnerável arquivei esse vídeo vou arquivar é melhor eu baixar teu telefone e subscrever o canal eu poderia certamente narrar-vos aqui mas eu gostaria muito que vocês tivessem a amabilidade de irem ler o livro não é eu não sei o martin nem nada até porque ver eles nem me conhecem nem como me pagarem mas por que que vocês não leem por que é que vocês ficam em casa sem fazer nada eu tô né falling in love eu gostei muito da maneira eu já 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 vou falar só um pouco né ele foi a sabana ele ficou observando a sabana enquanto ela ficou passou para a praia com a amiga dela como a foca ele achou elas muito interessantes então depois foram dois caras perto da sabana e da amiga dela como ficaram com elas duas conversando só que depois um pagou na parte que ela caiu no mar ele por saber nadar e ser esse surfam foi lá sua boa pasta no livro ele narra e deixa claro que ele não que não existia a tentativa de impressionar a sabana e tal aquilo foi uma coisa do momento mas quando ele pegou a pasta a gente ele entregou para a sabana deixa eu ver eu só sei que tipo quando a pasta ele narra aqui logo a pasta caiu ele pensou várias coisas como é uma coisa do momento que ele falou só dane-se também tá nesse já foi foi lá pegou né e e depois no segundo capítulo que eu aqui tá o 2 no livro vocês depois podem ver ele fala acho que deveria explicar porque pulei no mar para recuperar a bolsa não pensei que ela iria não pensei que ela me veria como um como um herói não queria impressioná-la nem mesmo me importava quanto dinheiro havia perdido tinha de fazer com a vivacidade tinha a ver com a vivacidade do seu sorriso e o calor visualizada enquanto mergulhava na água já sabia o quão ridículo lá fora eu pareceria tanto é que depois o moço que tava com a sabana que no caso acho que o namorado dela não chegou nessa parte vou entender depois ele falou para a sabana ele deu uma recompensa tipo você sabe como é que são os caras né completamente bolsais me irrita até ele deu uma recompensa com a mão assim meteu já mão no ombro da sabana e ele disse não não ganhou uma recompensa mas ele disse que não conseguia parar de olhar para ela eles tiveram uma química e ele deixa claro que foi como se a chave tivesse virado vem ele é uma pessoa real como eu e você ele conta uma história como se fosse um filme a vida é um filme de facto eu muitas vezes sinto da minha vida mesmo um filme mesmo de príncipes às vezes filme de terror tudo eu sinto que a minha vida é de facto é assim está a ver aí as pessoas falam a vida não filme é é e ele narra assim como um filme eu tô tipo